Fala seus papaficha! Quem tá com o celular nas mães, já se inscreve e ativa as notificações. Pra quem não me conhece, eu sou o Bico Gamer e se você é novo aqui no canal, vai se inscrever agora e deixar o teu likezão nesse vídeo, beleza? Galera, hoje o videozinho aqui é meio rápido, nem era pra ter vídeo hoje, mas um videozinho extra pra vocês aí, beleza? É sobre esse novo evento de Halloween que vai vir, cara. É um formato meio diferente que eu tô fazendo o videozinho aqui, mas vai dar certo, mano. Bora ver. É só você entrar lá no correio que tem no 8BallPool e clicar lá que vai ter uma prévia pra vocês e quando vocês clicarem, vocês vão vir direto pra esse site aqui da Miniclip, beleza? Bastante gente perguntou, cara, e vamos ver como que funciona isso daqui. Ó, aqui no site da Miniclip diz o seguinte, mano. Prepare-se para um novo evento especial, novinho em folha. A briga de Halloween, mano. De Halloween, né? Da lua, não sei de quem, mano. Beleza. Daí tem a fotinho aqui, pá, não sei o que lá. Como jogar? A partir de 12 de outubro, você será convidado a se juntar ao Brown, ao Brown, mano. Nossa, velho. Escolhendo uma equipe. Do bem ou uma equipe do mal, beleza. Vai ser convidado pro evento lá, pá, pra você, né? Vai ser convidado a escolher um time do bem ou um time do mal. Fechou até aqui, beleza. Assim que você escolher, você receberá uma sugestão de lua. Do bem ou uma lua do mal. Uma lua abençoada ou uma lua amaldiçoada. Sei lá, mano. De grátis, né? Beleza. Que representa a sua equipe da luta de Halloween. Daí tem aqui, mais uma fotinho, ó. Não sei se daqui são os tacos, né? Sei lá, o taco do bem ou o taco do mal, mano. Não sei, né? É importante. Você só pode se juntar a uma equipe. Então, escolha com sabedoria. Depois de escolher, jogue partidas de Crimson Moon para atualizar seu bem ou seu mal, entendeu? Seu abençoado ou seu amaldiçoado, mano. É... taco, né? Ou seja, pelo que dá de entender, é o seguinte, mano. Você vai escolher lá a equipe, pá, não sei o que lá. E no final, mano, se a tua equipe ganhar, você vai ganhar um taco nível máximo, entendeu? E um taco animado. Vamos descer aqui e vamos tentar entender mais essa bagaça. Depois de escolher, jogue partidas para atualizar o taco, né? E desbloquear novos níveis com melhores recompensas. Beleza, mano. Colete Brawl Points para você e sua equipe. Daí tá aqui a fotinho da parada, né? A equipe com maior ponto, em 26 de outubro, será declarada vencedora. E receberá um impressionante nível 20. É... um taco, né? Um taco nível 20, brown, desculpa, lá, pá, gratuito. Ou seja, tá aqui a foto do taco, né? Resumindo, é basicamente isso que eu falei, né? A equipe que ganhar, vai ganhar um taco animado, mano. É... deixa eu ver aqui. Esse daqui, no caso, acho que é o do abençoado, né, mano? Sei lá, mano. Crimson Mon animado. Taco animado, gratuito. Beleza. Não se preocupe, manteremos um placar especial atualizado durante o evento para que você possa acompanhar qual equipe está atualmente na liderança. Dica profissional. Ó, mano, dica importante, mano. Quando o Brawl terminar em 26 de outubro, você poderá trocar seus pontos por recompensas raras na loja temporária da Crimson Moon. Ou seja, além de você estar competindo aqui, né, da equipe que você escolher lá, o que fica vago é que não dá para saber se, tipo assim, você vai montar a tua equipe e vai jogar contra uma outra equipe, né? Ou se já vai, sei lá, se a minha equipe vai por duas equipes lá e você vai ter que escolher. É isso que eu não entendi, mano. É assim, na minha opinião, tinha que ser você montar a tua equipe, tipo teu clube, né? Para você disputar contra um outro clube. Aí você escolhe se você é do bem ou do mal, pá, não sei o que, e disputa. É isso que eu acho que deveria ser. Eu não sei se vai ser assim, né? E, pelo que dá a entender aqui, você também, caso você acumule muito ponto, você vai poder trocar por recompensa numa loja. Tipo aquele bazar que teve do... Qual que foi, mano? Que veio aquele taco luminoso perdido lá, aquelas fichas temporárias, lembra? Que veio o bazarzinho? Então, pelo que dá a entender, é que se você coletar muitos pontos desse daqui e sobrar, você pode trocar por recompensa nessa loja, né? E um bônus, mano, que não tem nada a ver com isso daqui, é esse evento que está vindo amanhã, que é o Heist Score. Esse evento aí, galera, é você... A primeira vez que veio, você pegava o anel Winstrick normal, só que se você chegasse a pegar três anéis do Winstrick, você conseguia coletar um avatar, entendeu? Então, essa é a diferença do próximo evento que está vindo também amanhã, esse Heist Score, beleza? Acredito que quanto mais anel Winstrick você conseguir pegar desse evento, você consegue coletar recompensas, beleza? Pelo menos foi assim que veio da primeira vez. Beleza, galera? Foi um vídeo rápido, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse esquema aí de Moonlight, mano, de Halloween, Heist Score, Brawl, beleza? Deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal se você for novo e se quiser comprar ficha, anota, taco, ponto VIP, pôr o pés, é o primeiro link da descrição do vídeo, beleza? Um grande abraço a todos vocês, seus bicudão, e até o próximo videozinho. Fui! Fui!